Você já se perguntou sobre as peculiaridades do Antigo Egito, uma civilização tanto misteriosa quanto avançada além das pirâmides e faraós? Esconde-se um tesouro de práticas bizarras que podem deixar você coçando a cabeça. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, deixa o like, vamos começar! Mumificação de animais de estimação e além Os antigos egípcios não se limitaram a mumificar humanos. Seu amor pelos animais os levou a preservar gatos, cachorros e até crocodilos. Essa prática não era apenas para companhia na vida após a morte, ela também tinha significado religioso. Gatos, reverenciados por sua graça e habilidades de caça, eram frequentemente associados a deusa Baster, enquanto crocodilos eram ligados a Sobek, o deus do Nilo. Até babuínos e pássaros encontraram lugar em túmulos, acreditando-se que agiam como intermediários entre humanos e deuses. Os egípcios até realizavam funerais elaborados para essas criaturas, refletindo seu profundo respeito pelo reino animal. Essa faceta de sua cultura demonstra seu sistema de crenças complexo e uma empatia incomparável por todos os seres vivos. Jogos de tabuleiro no além Se você pensa que os antigos egípcios não sabiam se divertir, pense novamente. Eles eram ávidos jogadores de jogos de tabuleiro, sendo o Sena o mais popular, encontrado em túmulos. Os tabuleiros de Sena simbolizavam a jornada para a vida após a morte, mesclando lazer com crenças religiosas. Os jogadores moviam peças por uma grade, buscando navegar por obstáculos semelhantes aos encontrados na vida após a morte. Não era apenas um jogo, era uma simulação da jornada da alma após a morte. Essa prática reflete como os egípcios percebiam a vida após a morte como uma extensão da vida terrena, onde as alegrias e desafios dos jogos continuavam além do túmulo. Sena não era apenas um passatempo, era um reflexo de sua profunda conexão com o mundo místico. Obsessão por alho e cebolas Os antigos egípcios tinham uma forte afinidade por alho e cebolas, mas não apenas como alimentos. Acreditava-se que esses alimentos básicos possuíam propriedades místicas, oferecendo força e proteção. Trabalhadores que construíram as grandes pirâmides muitas vezes eram pagos com alho, considerado uma forma de seguro de saúde contra doenças. As cebolas, com sua estrutura em camadas, simbolizavam a vida eterna e eram frequentemente colocadas em túmulos para acompanhar os faraós na vida após a morte. Essa obsessão chegava ao ponto em que juramentos eram feitos sobre esses humildes vegetais, semelhante ao jurar sobre um livro sagrado nos dias modernos. Sua cultura culinária, entrelaçada com superstições e saúde, revela uma faceta única da vida egípcia, onde a comida transcendia a mera subsistência. Declarações de moda Perucas e maquiagem no antigo Egito A aparência não se tratava apenas de beleza, era um símbolo de status. Perucas feitas de cabelo humano ou fibras vegetais eram a sensação entre a elite. Elas não eram apenas declarações de moda, mas também práticas, protegendo as cabeças do escaldante sol. A maquiagem era igualmente essencial, com olhos delineados não apenas por estética, mas para afastar espíritos malignos e reduzir o brilho solar. Curiosamente, a sombra de olhos verde feita de malaquita era popular, acreditando-se invocar a proteção dos deuses. Essa sociedade voltada para a moda via as rotinas de beleza como uma mistura de praticidade, espiritualidade e status, destacando uma cultura em que a aparência externa estava profundamente entrelaçada com a identidade religiosa e social. Apicultura Doce como mel, os antigos egípcios não eram apenas arquitetos e artistas, mas também pioneiros na apicultura. Eles domesticavam abelhas, colhendo mel não apenas como um deleite doce, mas como uma moeda e um remédio medicinal. Representações em túmulos e templos mostram os métodos sofisticados que eles utilizavam na apicultura, indicando sua importância em sua sociedade. O mel era tão valorizado que frequentemente era utilizado como oferendas aos deuses e presentes a figuras importantes. Essa incursão inicial na apicultura destaca a engenhosidade dos egípcios e sua compreensão da generosidade da natureza, colocando-os à frente de seu tempo em práticas alimentares sustentáveis. A primeira greve do mundo Por volta de 1170 a.C., no reinado de Ramsés III, o mundo testemunhou sua primeira greve registrada. Os trabalhadores de Deir e Omedina, conhecidos por construir túmulos reais, pararam de trabalhar devido ao atraso nas rações de grãos. Ao contrário dos escravos, esses trabalhadores qualificados desfrutavam de status respeitado e esperavam pagamento pontual. Quando a administração falhou em fornecer, eles se manifestaram, mostrando uma forma inicial de ativismo por direitos trabalhistas organizados. Essa greve não apenas destaca as complexidades da sociedade egípcia antiga, mas também reflete conceitos iniciais de direitos dos trabalhadores e justiça social. Prever o futuro com a adivinhação de óleo e grãos eram um assunto sério no antigo Egito. Com métodos tão únicos quanto prever o futuro usando óleo e grãos. Sacerdotes despejavam óleo na água, e os padrões formados eram interpretados para responder a perguntas ou prever eventos. Da mesma forma, os grãos eram usados em oráculos, Por exemplo, se uma pergunta fosse feita, os grãos seriam espalhados ao redor de um animal sagrado, e o padrão de consumo do animal seria então analisado para fornecer respostas. Essas práticas revelam a profunda fascinação dos egípcios pelo desconhecido e sua dependência da natureza e espiritualidade para guiá-los através das incertezas da vida. Maravilhas e doenças médicas O antigo Egito foi um berço da inovação médica. Sua compreensão do corpo humano e das doenças era notavelmente avançada para a época. Papiros como o papiro de Edwin Smith detalham técnicas cirúrgicas e remédios para várias enfermidades, utilizando mais de 700 substâncias medicinais. Os médicos egípcios eram habilidosos no tratamento de fraturas e possuíam conhecimento de anatomia adquirido através da mumificação. No entanto, seus tratamentos podiam ser bizarros, envolvendo feitiços juntamente com misturas medicinais. Por exemplo, eles usavam mel por suas propriedades antissépticas e sangue de lagarto como parte de misturas curativas. Essa combinação de conhecimento empírico e misticismo pinta um quadro de uma sociedade profundamente intrigada pelo funcionamento do corpo humano, mas ainda enraizada no mundo místico. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o like. Se inscrever no canal, e deixar o like. Se inscrever no canal, e deixar o like. Se inscrever no canal, e deixar o like.